A Secretaria de Desenvolvimento Social é uma unidade pública estatal descentralizada da política de assistência social que tem por objetivo ordenar a execução dos problemas sociais e consolidar a garantia de direitos dos usuários através do SUAS, Sistema Único de Assistência Social. A Secretaria de Desenvolvimento Social vem com o tema Belezas Regionais, mostrando algumas das diversas belezas que existem em nossa região e trazendo a beleza da cultura, a agricultura que movimenta a economia da nossa cidade. E aí nessa cultura temos aí vários itens que são produzidos na agricultura do nosso município. Um município que tem uma cultura agrícola bastante diversificada. Temos também o Centro de Referência da Assistência Social, o CRAS. Integra a proteção social básica e consiste no trabalho com as famílias, promovendo assim a função protetiva das lesmas e prevenindo a ruptura tanto de vínculos familiares como comunitários e consequentemente a garantia de direitos. O CRAS 1 fica localizado na rua Epitácio Pessoa, número 29, bairro Santo Antônio do Monte, tendo como área de abrangência os bairros Centro Novo Prado, Vaz Alegre, São Domingos, Cristo Redentor, Santo Antônio, Santo Expedito, Tacisão, Canaã e São Bernardo. O CRAS 2 fica localizado na rua 1º de Maio, sem número, bairro Bela Vista, tendo como área de abrangência os bairros Fátima, Marotinho, Jaqueira, Primavera, Bela Vista, Liberdade, Italagem, UBs 2, UBs 3, Itatiaia, Porlã, Vale do Jucuroçu, Centro Cidade Baixa e Beira Rio. Temos também o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. É uma forma de intervenção social planejada que cria situações desafiadoras, estimula e orienta os usuários na construção e reconstrução de suas histórias e vivências individuais, coletivas e familiares. O SCFV é o Serviço de Proteção Social Básica do SUAS, que é ofertado de forma complementar ao trabalho social com famílias, realizado por meio do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias do Pai. E do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias Individuais. No município, contamos com duas unidades de atendimento, uma no BNH e outra no Distrito de Nova Alegria, que presta atendimento semanalmente, das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas. O Centro de Referência Especializado na Assistência Social, CREAS, é responsável pela oferta de orientação e apoio especializado e continuado de assistência social a indivíduos e famílias com seus direitos violados. O CREAS realiza atendimento e acompanhamento psicossocial e jurídico, desenvolvido por uma equipe multidisciplinar, com o objetivo de fortalecer a capacidade e efetividade da proteção aos direitos das crianças, adolescentes, idosos, deficientes, pessoas vítimas de diversos tipos de violência. O CREAS está localizado na Rua Presidente METS 143, no centro de Itamarajú. Temos também o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, o PET, realiza um conjunto de ações que tem o objetivo de retirar crianças e adolescentes menores de 16 anos do trabalho precoce. O SAC é uma unidade que tem como objetivo ampliar e facilitar o acesso das comunidades aos serviços públicos, através da emissão de documentos essenciais para o exercício da cidadania. Tem também o Catastro Único, é um instrumento que o Governo Federal utiliza para identificar e caracterizar as famílias de baixa renda, permitindo que o Governo conheça melhor a realidade socioeconômica dessa população. Obrigado. 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 Obrigado.